Dragon Ball já está disponível dublado aí na Globoplay, né? No Globoplay tem muita gente que tem, tem gente que não tem, o pessoal ficou animado, gostou pra caramba, mas seria legal se chegasse em um outro canal de streaming, não seria? E é isso que vai acontecer, isso daí, Giggs, exatamente! Dragon Ball dublado está para chegar na Crush Hole! Fala aqui! E aí, Bruno aqui, beleza? Vocês já foram conferir aí Dragon Ball dublado, se já foi assistir Dragon Ball dublado, talvez você não tenha assistido, está lá disponível lá no Globoplay, você pode estar assistindo, chamou muita atenção, o pessoal fez um marketing sensacional pra trazer o Dragon Ball dublado aí, e eu, mano, eu particularmente achei muito bom a forma como trouxeram o Dragon Ball dublado aí para o Globoplay, tanto que é um anime muito antigo, muito antigo, mas só pelo marketing sensacional que fizeram, envolvendo lá uma brincadeira com a Fátima Bernardo, estou quase esquecendo o nome da mulher, meu Deus, ainda bem, está sendo até bom isso daí, tão bom quanto o like, o like, você já deixou o like, você está ligado, você precisa deixar o like, isso ajuda bastante o canal, você sabe, né? Caso não, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, porque qualquer novidade sobre novos animes dublados, sobre o One Piece dublado, eu estou trazendo aqui para o canal todo dia, então, esteja inscrito para você não perder nenhuma novidade, beleza, Geek? Mas qual que é a novidade agora? A novidade é que Dragon Ball dublado aí, para quem que não gostou tanto aí do fato de chegar no Globoplay, por não ter, talvez, e principalmente, porque a maioria das pessoas que gostam de anime tem o quê? Tem a Crush Hole, principalmente agora, que a Crush Hole reduziu os seus preços, está bem mais barato, então, mano, qualquer coisa que chegar na Crush Hole, para quem ama animes, é vantagem gigante, e olha que o catálogo de lá já é grotesco, enorme, e agora que eles estão acrescentando um monte de anime dublado, a Crush Hole está indo muito bem, e olha que eles agora vão ir melhor ainda, porque Dragon Ball está para chegar na Crush Hole, exatamente, Geek. Então, pessoal, tinha ficado muito estressado aí, porque viu que, mano, se você for, por exemplo, agora mesmo, se você for dar uma olhada em Dragon Ball, você vai ver que tem dublagem, só que só em inglês, isso daí irritou muita gente, porque tem o Dragon Ball está completo lá na Crush Hole, só que só tinha dublagem em inglês, então, acho que agora eles olharam e pensaram, não, vamos consertar isso daí. Então, agora, eles vão estar trazendo aí o Dragon Ball Clássico, vai vir só a primeira temporada, que tudo indica, então, vai ser os mesmos episódios lá, que está disponível no Globoplay, não sei qual é o motivo, mas, muito provavelmente, não vai chegar o Dragon Ball Clássico inteiro ali, mas só o fato de já chegar o Dragon Ball já é muito bom, e ainda melhor do que vocês imaginam chegar a Dragon Ball dublado na Crush Hole, porque a Crush Hole já tem o Dragon Ball Clássico, o Z, o Super, o Kai, mano, Crush Hole tem tudo. Então, se trazer a dublagem para um anime que já está lá na plataforma deles, isso daí é assim, é rapidão, é muito fácil, então, é bem capaz que a Crush Hole até mesmo ultrapasse o Globoplay, dependendo dos contratos que a Toei Animation faz aí, que ninguém entende direito, e quem sabe a gente tem até mesmo o Dragon Ball Z, o Clássico, e não o Z cai ali dublado. Mano, se chegar o Dragon Ball Z dublado na Crush Hole, vai ser muito bom, mano, vai ser sensacional, disso não, tenha dúvida, principalmente o pessoal aí que já sabe que o Dragon Ball Z aí, não o Z cai, o Z mesmo, ele tem menos censura, então o pessoal vai com certeza preferir ele. Mas é claro, falei que o Dragon Ball Clássico vai chegar aí dublado, e aí talvez você esteja me perguntando se já tem data, tem que ter data, ô Bruno, tem data aí para estar chegando o Dragon Ball aí, tem que ter, né? Lógico que tem, Geek, então anota aí na sua agenda ainda neste mês, olha que coisa linda. Dia 18 de agosto é o dia que vai chegar o Dragon Ball dublado aí na Crush Hole, então para você que não tem o Globoplay, que já tem a Crush Hole, que agora está pagando menos ainda na Crush Hole, agora sua alegria só aumenta, porque a gente vai ter o Dragon Ball Clássico, a primeira temporada, lembrando, o que tudo indica, não vai ser o Dragon Ball Clássico completo, vai estar chegando no dia 18 de agosto, mas só quando chegar o dia é que a gente vai poder ter certeza aí de como é que o Dragon Ball dublado vai chegar aí na Crush Hole, mas isso é muito bom, muito bom, eu achei sensacional essa ideia, e com certeza a abertura, que tem muita gente que vai, talvez vai se perguntar se a abertura vai ser a clássica, a anterior vai ser a que está lá no Globoplay, então acho que vai ser a mesma que está no Globoplay, para meio que deixar tudo igual, né, para não ficar aquela diferenciação, ah, prefiro do Globoplay porque a abertura é uma, prefiro da Crush Hole, sempre vai ter alguém que vai preferir com relação a alguns detalhes assim, mas está anotado, né, você já anotou na sua agenda, você que gosta de Dragon Ball, dia 18 de agosto, Dragon Ball dublado, vai estar disponível na Crush Hole também para você estar assistindo, olha que coisa maravilhosa, isso aí é muito bom, quanto mais anime dublado chegar aí, melhor, com certeza, né, se você gostou de saber dessa novidade, gostou de saber que o Dragon Ball agora vai estar dublado, o clássico, desde o clássico, na hora que chegue até o Super e fique completo, vai ser bom, hein, dublado aí na Crush Hole, deixa o like nesse vídeo aqui que isso ajuda muito o canal, hein, e se inscreve, se você é novo, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, porque todo dia tem vídeo novo aqui, demorei um pouquinho aqui, porque eu estava fazendo uns testes novos aí, mas enfim, estou aqui, todo dia eu estou aqui, hein, Gui, então esteja inscrito aí para você não perder nenhuma novidade no canal, beleza, vou ficando por aqui, e até o próximo vídeo, né, você já garantiu, seu Tiki Tiki! Tiki 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 T